Estudantes de educação física ocuparam há pouco a reitoria da UNB. O Leonardo Ribeiro tem as informações. São cerca de 300 estudantes que aproveitaram que hoje é o dia do profissional de educação física para fazer um protesto. Eles cobram do reitor da UNB uma solução para o que chamam de problemas no currículo das turmas de 2006 para cá. A alegação é de que enquanto profissionais as pessoas dessas turmas não vão poder atuar em academias. Vão poder atuar somente em escolas do ensino básico por causa de uma decisão do Conselho Federal de Educação Física. Os estudantes foram recebidos por um representante do reitor que prometeu avaliar o caso e apresentar uma solução. Voltamos aos todos.